Que um dia eu ganharia o amor daquela menina Que passava e nele via, faltava alguém Comunicação, vamos para um bar Pra dar emoção, eu e a voz Garçom, chamo garçom Vendo chope geladinho é uma porção de calabreiro Garçom Vendo chope geladinho é uma porção de calabreiro E lá pelas coisas